O que parecia ser uma pequena mancha no nariz quase tirou a vida dessa jovem. A empreendedora Juliana Vilela tomou um verdadeiro susto no final de 2023 quando surgiu uma pequena mancha no centro de seu nariz. Ela se incomodou bastante e logo procurou um dermatologista para retirada daquele sinal. A especialista resolveu cauterizar o local, mas o procedimento não deu certo. Após procurar vários médicos e especialistas que lhe davam opiniões divergentes, Juliana finalmente encontrou um oncologista que lhe pediu para fazer uma biópsia. Isso abalou muito a jovem. Ela ficou dependente de maquiagem e não conseguia sair de casa sem esconder ou tapar o machucado. O resultado da biópsia saiu algumas semanas depois. Sarcoma, que são tumores malignos raros que, na maioria dos casos, tem origem nas células que formam as chamadas partes moles do corpo, como músculos, gordura, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos periféricos. A jovem precisou fazer uma delicada cirurgia no nariz para retirar todo o tumor. Ela compartilhou nas redes sociais parte da sua jornada, desde o diagnóstico até o tratamento. E, apesar do susto, ela recebeu alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia e está em casa se recuperando. Estamos na torcida por você, Juliana!